Muitas mulheres apresentam infecções urinárias de repetição. Uma infecção do trato urinário de repetição é aquela que acontece mais de duas vezes em seis meses ou mais de três vezes em doze meses. A chance da mulher ter uma infecção do trato urinário de repetição é o dobro de um homem e isso vai aumentando com a idade. A principal razão é a anatomia do trato urinário feminino. Com uma uretra mais curta do que a dos homens. Além da anatomia, a microbiota vaginal desempenha um papel importante nas infecções do trato urinário. Se bactérias ruins chegam, a uretra, a bexiga ou até os rins podem causar infecções. A nutrição é muito importante para que a mulher não tenha infecções do trato urinário. Porque elas não só causam dor, desconforto, mas também estão associadas a mais dificuldade de engravidar e quando a mulher engravida também estão associadas a maior risco de aborto. Além de se hidratar bem, a mulher pode tomar alguns suplementos nutricionais. Estudos mostram que a suplementação com cranberry, que é rico em proanthocyanidinas, pode inibir a adesão da bactéria Escherichia coli ao epitélio do trato urinário, dificultando a sua colonização e a infecção. O cranberry também pode ser combinado com o própolis, intensificando os benefícios da fórmula. Outra forma de diminuir o risco de infecções é com o uso de probióticos. Bactérias boas como lactobacillus raminosos, lactobacillus fermentum, bifidobactéria láctis, bifidobactéria longum, melhoram o pH não só do intestino, mas também da vagina, reduzindo a frequência de infecções. Outro suplemento é o de ácido hialurônico combinado com chondroitina. A bexiga produz glicosaminoglicanos que recobrem todo o seu epitélio e diminuem o risco de adesão bacteriana. Então, para que essa camada de glicosaminoglicanos fique mais forte, a suplementação de ácido hialurônico e chondroitina é muito interessante. E essa suplementação também pode ser combinada com cúrcuma, que é o açafrão, com quercetina, auxiliando na prevenção das infecções do trato urinário de repetição. Sempre converse com o nutricionista para fazer essa suplementação, não faça por conta própria, porque você pode ter interações com medicamentos, com outros suplementos. E, além disso, esse profissional vai te ajudar a melhorar também a dieta para que ela seja menos inflamatória e prejudicial para o seu organismo.